Passei no teste da novela. Eu passei! Porra! Eu passei! Eita! 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 Ai! Meu Deus! Maico! 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 O que foi? Para! Tá. Olha eu! Ai, gente, meus pais não tão bambiando, tá escurecendo tudo. O que foi? Sério, gente. Eu não tô passando bem, sério. Ele tá muito feliz. Ai, meu Deus do céu. Maico, o que você tá sentindo? Inversão. Maravilhoso. Ai! Nossa! Ai, aplaudo pra você. Essa bicha é maravilhosa. Maravilhoso. Levanta. Tadinha, não faz isso com ela. Essa é uma bicha feiticeira. Isso é uma bicha feiticeira. Mãe, me dá parabéns. Parabéns. Eu sou sua meninota. Parabéns, minha meninota. Sempre trabalhando com a torrinha, mãe. Ai, eu queria o tanto ser famosa e aparecer na televisão que nem a Sarah. Sai o quê? Pra televisão sair do ar? Ô, Sarah. Sarinha, tira uma foto com o irmão aqui pra postar no Insta. Não posso, não. Eu não posso ligar a minha imagem à sua imagem. Caraca, e depois que virou artista, tá toda metida, tá vendo, mãe? Ah, e esses corretores, você já era toda metida. Toda metida. O Pablo tá certa, tá, Sarah? Cada que é desde o dia que tu foi fazer esse teste pra Nova Era que tu tá estranha, tu tá estranha até hoje. Ah, é? E desde o dia que você nasceu, você tá estranha e tu tá estranha até hoje? O que é que é esse argumento? Agora farou-se. Deu? É primeiro o Pablo, depois a Sarah Jane. Eu só queria que a senhora sentisse um pouquinho de orgulho de mim. Eu também. Mas como é que é? Qual é? Um homem com cara de mulher? Uma mulher com cara de cão? Olá! Olha aqui, eu vou ter que ir agora porque eu tenho que decorar umas falas. Ai, mãezinha, me ajuda. Tá, eu te ajudo. Filho, você já tá falando com os artistas? Sim, alguns. Você encontrou o Luciano? Contrei. O do nariz, o Hulk. Fala com ele, eu queria fazer que ele fizesse um lado oscilar aqui pra gente. Tá, ele tava até olhando pra mim. Mentira. Eu vou te falar. E a Angélica. Boa hora. Priti, vem comigo. Esse meu canal agora tem que dar certo. Custe o que custa. Obrigada, gente. A Angélica. A Angélica. A Angélica. A Angélica. A Angélica. A Angélica . Brilho. Isso aqui é tendência das blogueirinhas, tá? Porque ele funciona assim, como rímel, delineador... Sombra. Coqueluche, coisa toda... Batom. Ai, Maiko, batom aqui no vermelho, que é a cor da mulher fatal. Amor, olhar pra sua cara já é bem fatal. Acabou, Maiko? Pronto. Tá. Tá bonita. Tire suas conclusões. Maiko, tu arrasou, viado! Maiko, com essa maquiagem eu posso fazer qualquer campanha. Que campanha, Britt? Com essa cara, a única campanha que você pode fazer é aquela de fundo de cigarro. Tu já postou o vídeo? Tá louca? Imagina, se eu postar esse vídeo, eles vão me denunciar por mau uso. Maiko, olha só, eu acho que você tá se estressando demais com esse negócio de inveja de Pabllo e de Sara, tá? Isso ainda vai acabar contigo. Você tá me tomando com... Isso vai acabar comigo, mas antes eu vou acabar com certas pessoas, Britt. Calma aí. Maiko, o Pabllo tá fazendo coisa errada. E agora? Amor, eu vou fazer o que meu coração manda. Hallelujah! É da polícia? Maiko Mahoney Jackson. Se eu queria fazer uma denúncia anônima... Se eu sou anônima, querida, o que que é? Lembra do Pabllo Escobar? Pabllo... Tá dando voltinha aqui na comunidade de novo. Aham, aham, tá bom. Lida com isso. Beijo, tchau. Pronto, falei tudo. Maiko, eu não acredito que tu denunciou o Pabllo. Ele não vivia me denunciando quando eu fazia Carla Pérez aqui na comunidade? Claro, tu tinha três anos. Isso não veio ao caso.